Está aberta a nossa Zona Rural GOL! Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi com Deus Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Com emoção E matando a paixão revolida E um delírio de felicidade Em soluço você me dizia De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu E de repente em menos de minuto Você se transformou E logo desapareceu Agora! Agora! Tá lindo demais! Amor, como é triste acordar E não te ver Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Onde? Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, 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 despedida Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontro Na verdade, despedida, despedida, despedida Não vou mais ouvir Despedida, 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 despedida Não vejo a boca Quando o sol amanheceu Quando o sol amanheceu Alegria de mar